Música Eu peguei um ônibus na Arquid São Vicente, no Noturno, né? Eu me peguei, eu me peguei, eu estava conversando com o cobrador Ele veio depois, veio em seguida, eu até era puxando Música Eu fiquei tentando tomar coragem de tentar me envolver na conversa de algum jeito Então, foi aí quando ela perguntou sobre onde ia descer para pegar um outro ônibus Eu me prometi na conversa e falei a sugestão do caminho Que inclusive parte do itinerário eu também ia fazer Música Música Aí, então a gente foi junto até o Ternal Santamara, até o Ternal João Dias conversando Então chegando lá o Ternal João Dias conversando mais um pouco Daí ela foi para onde ela morava e aqui eu fui para minha casa Só o tempo, porém, não situou Eu não lembrei, a gente não passou pela minha cabeça de pegar o telefone dela Música Eu não estou sem mais aceito ter contato nenhum, porque não pegando nenhum tipo de telefone Eis que duas semanas depois eu a vejo no Ternal João Dias E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone dela Música Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone Passa o telefone e deixa a pessoa trocar o ensaio Daí fizemos amizade, começamos a conversar bastante Até que a gente combinou de sair A gente foi se conhecendo o Max E quando foi em novembro, a gente começou a namorar Novembro no começo do ano Música Música Música